Nada na frente da porta Tá bom, tu garante a esquerda ou bombe? Da WP baixa Não é do bombe, né cara? Segura, segura um pouco, segura Tô dando bombe, tô dando bombe Vou tentar, cat, bombe O outro, terra, o outro O outro é da B2 Pode ter avançado o miolo, pode ter avançado o miolo Ou o cat Tranquilo, não importa